Eu não sou bobo e nem otário, mas ainda gosto dessa puta pra caralho Ela sentando, eu nem te conto, que essa mulher consegue me deixar tonto Nesse cabelão, enroscava minha mão, botava ela de quarto e ela sentia mó tesão Ela quer mais, parte que ela tá pedindo, pode dar tapa na bunda que ela continua rindo No outro dia, eu deixei ela no trabalho, santa na recepção na cama, fode pra caralho E as tatuagens que eu me amarro nela, só me lembro da do pulso das costas e da costela Eu não sou bobo e nem otário, mas ainda gosto dessa puta pra caralho Ela sentando, eu nem te conto, que essa mulher consegue me deixar tonto Nesse cabelão, enroscava minha mão, botava ela de quarto e ela sentia mó tesão Ela quer mais, parte que ela tá pedindo, pode dar tapa na bunda que ela continua rindo No outro dia, eu deixei ela no trabalho, santa na recepção na cama, fode pra caralho E as tatuagens que eu me amarro nela, só me lembro da do pulso das costas e da costela Eu não sou bobo e nem otário, mas ainda gosto dessa puta pra caralho Ela sentando, eu nem te conto, que essa mulher consegue me deixar tonto Nesse cabelão, enroscava minha mão, botava ela de quarto e ela sentia mó tesão Ela quer mais, parte que ela tá pedindo, pode dar tapa na bunda que ela continua rindo No outro dia, eu deixei ela no trabalho, santa na recepção na cama, fode pra caralho E as tatuagens que eu me amarro nela, só me lembro da do pulso das costas e da costela Eu não sou bobo e nem otário, mas ainda gosto dessa puta pra caralho Ela sentando, eu nem te conto, que essa mulher consegue me deixar tonto Nesse cabelão, enroscava minha mão, botava ela de quarto e ela sentia mó tesão Ela quer mais, parte que ela tá pedindo, pode dar tapa na bunda que ela continua rindo